Netinho, Netinho Grito Hoje me vem na cabeça Pensamento em você Só lembrou de nós Quando a gente passeava Hoje eu me sinto tão só Neste apartamento Hoje estamos separados Porque você me deixou A gente era tão feliz No ninho de amor Sepultou meu coração Cuspiu no prato que comeu Mas eu ainda te amo Sei que não me esqueceu Volte amor Ainda te espero aqui A cama ainda está vazia Não quero ninguém Se não for você A vida não tem sentido No amor a gente não escolhe A gente é escolhido Hoje me vem na cabeça Pensamento em você Só lembrou de nós Quando a gente passeava Hoje eu me sinto tão só Neste apartamento Hoje estamos separados Porque você me deixou Porque você me deixou A gente era tão feliz No ninho de amor Sepultou meu coração Cuspiu no prato que comeu Mas eu ainda te amo Sei que não me esqueceu Volte amor Ainda te espero aqui A cama ainda está vazia Não quero ninguém Se não for você Se não for você A vida não tem sentido No amor a gente não escolhe A gente é escolhido Volte amor Ainda te espero aqui A cama ainda está vazia Não quero ninguém Se não for você A vida não tem sentido No amor a gente não escolhe A gente é escolhido Netinho Netinho Brito O dia se foi A noite vem chegando Saudade apertando Com vontade de te ver Caçadas tem mais Uma gelada pra mim Que hoje estou pronto Eu só quero beber Pra esquecer Alguém que eu amei Que me deixou Mas ela está na letra da canção Um gole de cerveja Uma cena de novela Enquanto eu bebo Pra fugir da ilusão Me pego pensando nela Já fiquei com outra Não tendo emoção A mesma pegada E o mesmo desejo Eu quero uma dose De amor e paixão E sonho com todo Seu beijo O dia se foi A noite vem chegando Saudade apertando Com vontade de te ver Caçadas tem mais Uma gelada pra mim Que hoje estou pronto Eu só quero beber Pra esquecer Pra esquecer Alguém que eu amei Pra esquecer Alguém que eu amei Que me deixou Mas ela está na letra da canção Um gole de cerveja Uma cena de novela Enquanto eu bebo Pra fugir da ilusão Me pego pensando nela Já fiquei com outra Não tendo emoção A mesma pegada E o mesmo desejo Eu quero uma dose De amor e paixão E sonho com todo Seu beijo Merdinho de tudo Será que foi essa pessoa Que te fez mudar assim? A distância entre você e eu Está muito ruim Pego o telefone e ligo E você não quer atender A saudade está me machucando Será se ele está com você? Ligo o rádio Ouça a sua voz Ligo a TV Atriz é você Não paro de pensar em nós De saudade Vou enlouquecer Será Que ele faz amor Do mesmo jeito Que eu Talvez O grande amor Da sua vida Sou eu O personagem principal Dessa novela Não morreu Será Que ele faz amor Do mesmo jeito Que eu Talvez Talvez O grande amor Da sua vida Sou eu Será Que ele faz amor Do mesmo jeito Que eu Talvez Talvez O grande amor Da sua vida Sou eu O personagem principal Dessa novela Não morreu O personagem principal Dessa novela Não morreu 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 Obrigado.